Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Só tenho uma festinha que a galera me chama Tenho dois habilitos, o que é? Tenho dois habilitos, o pé de cara Casamento, batizado, formatura, aniversário e até já de bebê Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Levanta o copo, vem, levanta o copo E Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, amanhã vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou Eu vou parar, eu vou parar Amanhã vou parar Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei em nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível E quer saber, não necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? De novo, de novo Sua boca é minha, domina minha A sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Ai, 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 boca minha Muito obrigado, Fernandia Lindo Lindo